Queridas e queridos, pais e bem, Deus nos abençoa a todos, humanos e mal-humanos, e que esse estudo possa nos ajudar a manifestar essa essência divina que jaz em todos nós. Estou aqui com os irmãos de vocês para compartilhar, para que possamos compreender um pouquinho mais profundamente e, sobretudo, vivenciar uma reciprocidade maior com os nossos irmãos animais. E, para tanto, eu pensei muito sobre o que fazer nesse estudo de hoje e percebi que, além da técnica, que além do método, além de estudos mais científicos sobre a comunicação com os animais, valia trazer, em verdade, experiências, trazer exemplos de seres que desenvolveram essa capacidade comum a todos nós de perceber essa reciprocidade com os demais seres da criação, além dos humanos. Um grande exemplo para isso é o nosso querido amigo Francisco de Assis. Então, além da técnica, além do método, além das questões que vocês certamente já estudaram bastante aqui ao longo desse ano, eu peço licença para que possa dividir essas experiências com vocês de maneira ingênua, de maneira lúdica, de maneira dócil, de maneira espontânea, como foi a comunicação de Francisco de Assis com os animais. Espero que, assim, possa contribuir um pouco com a nossa vivência. Bom, começando com uma frase que já dá todo o tom dessa nossa conversa, uma frase registrada pelo primeiro biógrafo de Francisco de Assis, que é a Tomás de Tchelano, quando ele diz A todos os seres chamava irmãos. A palavra irmão, na boca, na vivência, na experiência de Francisco, transcende os caracteres morfológicos e biológicos de espécie que estamos acostumados a estudar, a conhecer. Transcende essas categorias, esses catálogos, os dicionários humanos. Para Francisco, pouco importava se um ser tinha penas, pelos, se rastejasse ou andasse de quatro patas ou de duas pernas, pouco importava para Francisco. Todos os seres ele compreendia como irmãos, independente dessas categorias que estamos acostumados a orientar as nossas vidas e a definir as nossas capacidades de doação, de reciprocidade, de amizade, de trocas. Então, Francisco, ele, com o seu exemplo, nos ensina muito a superar esses catálogos. Por exemplo, uma classificação comum que vem causando grande prejuízo ao nosso planeta Terra, aos humanos e aos não humanos. É a divisão, é a separatividade entre humano e não humano. Entre humano e natureza. Como se fôssemos seres à parte desse todo, desse ecossistema Terra, desse universo. E para Francisco, essas classificações não cabiam mais. Ele despiu-se dessas classificações na sua pobreza e investiu-se de uma convicção que ia além dessas categorias, que ia além da matéria. E, portanto, a linguagem dos animais, a comunicação de Francisco com os demais seres, transcedia todas essas características neurológicas, biológicas, etc. É uma experiência muito mais intuitiva, uma experiência muito mais espiritual, profunda, que esses catálogos, que esses métodos, que essas maneiras que costumamos de entender os processos mecanizados da vida, não conseguem explicar. Há todo um imponderável, há toda uma essência comunicante para muito além das capacidades celebrais, cognitivas, de palavras articuladas, de vocábulos, de textos, de rangidos, de uma série de modos comunicantes que estamos acostumados, que na experiência franciscana vão muito além do que isso. E não é muita novidade para nós espíritas, pois sabemos que a grande realidade do ser é o espírito, não é a matéria. Há todo um fluido, há toda uma possibilidade comunicante entre mundos, entre seres, que as palavras não conseguem descrever e são pobres para registrar. Então, essa frase de Tchelano, para mim, é de superimportância, pois já nos leva a um patamar mais profundo de percepção dessa comunicabilidade com os demais seres. E transcende todos esses catálogos que estamos acostumados. Portanto, eu trouxe uma frase que gosto muito também, que é do Espírito Aulus, lá nos domínios da mediunidade, onde ele diz que tudo é espírito no santuário da natureza. Tudo é feito para ver, para sentir, para estar em comunhão. Eu estou falando aqui sem técnica, tudo, mineral, vegetal, animal, humano, não humano. Tudo existe para sentir, para ser sentido, para perceber, para ser percebido. A palavra franciscana aqui é a reciprocidade. Tudo existe para ver. E Francisco tinha essa percepção desierarquizada. se nós temos uma cadeia animal, mineral, pirâmide aristotélica e outras que foram desenvolvidas, criando uma hierarquia no mundo. em Francisco, essa hierarquia era desierarquizada. A relação dele com os demais seres, comunicante, era uma relação de uma horizontalidade não hierárquica. E esse sentido dele foi algo assim inovador para o seu tempo e ainda para hoje. Então, tudo o Espírito no santuário da natureza, no seu sentido mais profundo, no seu sentido de uma essência única que habita em todos os seres. Uma essência no mineral, independente se é individualizado, se não é. Uma essência no vegetal, uma essência no animal, uma essência nas forças da natureza. Tudo procede de uma mesma origem e terá uma mesma destinação. Espírito aqui no sentido dessa entidade, desse imponderável comunicante, sentível, perceptível por todos os seres, desde que se pretendam a se perceber. E lá em O Livro dos Espíritos, na questão 282, há um ensinamento dos Espíritos, através do questionamento de Kardec, quando nos diz que o fluido universal estabelece entre os Espíritos uma constante comunicação. E aqui ele diz até com outros mundos. Então há algo comunicante, há um fluido, há um imponderável, há algo que veicula essa percepção entre todos os seres. E aprofundando como essa experiência franciscana, independente dessas classificações de espécies, morfológicas, de neurológicas, etc. Há algo que transcende todas essas classificações nossas. E vai até o Espírito. Então essa reciprocidade é uma reciprocidade que transcende. E muitos Espíritos, não só franciscos, conseguiram perceber isso. Conseguiram vivenciar essa experiência. Talvez alguns de vocês que me assistem aqui já tiveram uma experiência e uma expansão da consciência que entrou em algum tipo de ressonância mais profunda com os animais, por exemplo. Eu já vivi uma experiência incrível, não é o momento da gente dividir. Mas há uma reciprocidade que transcende essas categorias técnicas que são importantes, que nos ajudam a perceber, a entender melhor a vida. Mas há algo que é inclassificável. Só a experiência pode nos dizer da realidade desse empoderado. Até porque Deus não pode ser descrito por palavras, não pode ser aprisionado em textos, em palestras, nesses meios nossos ainda pobres e precários de interpretar, de traduzir o divino. Deus sente-se, não se explica. E todo esse empoderado que estamos conversando aqui agora, o que eu pretendi trazer para vocês hoje não se explica. Sente-se. É uma experiência de vida. E vai muito além da técnica. Então, a gente precisa realmente desenvolver, Kardec falava de uma telegrafia humana, hoje se fala de telepatia, algo que seria comum a todos os seres no futuro. Que é um abraço, uma reciprocidade, uma percepção que vai além da matéria. Como esse gifo aí é uma ideia para tentar traduzir, não é o que eu estou tentando transmitir aqui. É algo que vai além. É algo que, nossa, a gente sente. Sente. Acho que é a melhor palavra. Sente. Vai além. Então, há uma comunicação, uma linguagem muito mais profunda do que essa aqui com palavras meramente articuladas que foi utilizada como critério para subalternizar, inferiorizar, dominar e transformar não humanos em propriedades, em commodities, em coisas, em recursos naturais. A ausência de uma linguagem articulada foi requisito argumento fundante para que as nossas relações com os não humanos fossem separadas. Erguemos um muro que nos distanciou dessa percepção, dessa comunicabilidade com os nossos irmãos animais, por exemplo. Então, nós precisamos resgatar essas raízes que a espiritualidade é uma maneira maravilhosa de nos entendermos num sentido mais profundo de relação às vezes e à sociedade. Precisamos realmente nos sentir mais mergulhados no útero materno terreno divino onde todos somos irmãos independente das espécies. Por isso que eu trouxe aquela frase inicial para todos os seres chamados irmãos. Irmãos além das espécies, além dessas categorias. Portanto, nessa espiral evolutiva que tanto estudamos em espiritismo em uma ciência a todo um modo comunicante intenso, vivo, perceptível entre todos os seres, entre todos os tempos e que vai além do espaço-tempo. Um sentido mais espiritual, mais essencial realmente como trouxe nesse início de conversa. E portanto, abram-se as cortinas, porque esse nosso irmão querido é um grande exemplo para que a gente possa, além dos estudos, permitir-se ter umas vivências mais profundas de irmandade, de uma fraternidade criatural com os demais seres que habitam nesse planeta conosco. E Francisco realmente falava com os animais, mas falava a seu modo e percebia os animais a seu modo. Com uma linguagem própria, com uma percepção própria, realmente ele servia como criatura simplesmente entre as demais criaturas. Não superior, não inferior, apenas criatura entre criaturas. E quando ele abandona o mundo no sentido das percepções mais primitivas, mais superficiais, um novo mundo revela-se para ele. Por exemplo, esse mundo de reciprocidade com os não-mães. Então, uma outra imagem que eu encontrei hoje mesmo, pesquisando hoje de manhã, do nosso querido governador espiritual, Jesus aí também com a percepção no momento com as nossas irmãs. avanças. Então, essa obra aqui, eu queria trazer um trechinho dela para a nossa conversa, a obra editada pelo Espírito Miramês, Amédio João no Neymar, ela traz uma percepção muito interessante na vida de Francisco de Assis. E no capítulo um, essa obra nos diz que Francisco de Assis foi João evangelista. E no final da vida, na personalidade de João evangelista, quando ele foi exilado para a ilha de Pátimos, um local muito vazio, muito irmo, e ali ele só tinha contato com os soldados romanos que o vigiavam naquele período, ali ele desenvolveu mais profundamente essa reciprocidade com as demais criaturas. Então, ali ele falava no evangelho de Jesus para os peixes, e os peixes paravam para o vivo. ali ele entrava em comunhão com as aves, com os demais seres e falava do reino de Deus para elas. E ali João foi desenvolvendo essa capacidade perceptiva que apareceu de maneira muito clara na personalidade de Francisco de Assis séculos depois. E ali o espírito viramês fala dessa ciência profunda de Francisco que esse espírito desenvolveu e que somente daqui a algum tempo os portadores de conhecimento espiritual compreenderiam essa interpretação da linguagem dos outros reis. Não sei se vocês já viram, hoje em dia temos até congressos de comunicação intuitiva com animais. Tem pessoas que se dizem especialistas nesse tipo de comunicação intuitiva com os animais. Não só com os animais mas uma reciprocidade com os demais ritmos da criação. E aqui Miramês diz o seguinte as próprias pedras descobri aí tem vida e respondem ao carinho e ao amor quando estes se intercalam em sua faixa por aves pensamentos e sentimentos cuja tônica dominante é o amor. A linguagem universal que não precisa sequer de palavras articuladas que não precisa de uma ecolocalização de um bom fim que não precisa desses recursos desses atributos meramente físicos pois além deles há um espiritual cuja tônica dominante vibratória não vibratória em sentido plântico mais profundo é o amor é a linguagem universal a vibração universal numa comunicação mais profunda e Miramês diz aqui que as árvores sentiam com João alegria e tristeza dependendo do estado em que o apóstolo se encontrasse pode ser algo mais romanceado mais sentimental não estou preocupado aqui em entender essas nuances trazidas pelo Miramês mas na verdade levar o nosso pensamento a esse quíde a esse empoderado mais profundo numa reciprocidade realmente criatural falava para os peixes sobre a vida do Cristo com mais entusiasmo do que quando discursava para os homens e eles o ouviam como se tivessem entendimento entendimento ao modo deles entendimento nesse sentido mais substancial dialogava com o vento essa é linda isso está na obra literária franciscana nos escritos de Francisco e atribuídos a Francisco dialogava com o vento e pedia com humildade que levasse sua fala e a de todos os mensageiros do Cristo para os lugares que dela carecessem para os enfermos e para os afetos os lugares que Francisco não conseguia chegar por limitações de distância de transporte do seu tempo ele pedia ao irmão vento que levasse as suas palavras e elas atingiam os seus fins pela vibração pelo magnetismo por esse imponderável comunicante através de um ser que acreditava na realidade desses fenômenos que servia em espírito em reciprocidade com os demais espíritos pois tudo é espírito no santuário da natureza como disse o espiritual lá em os domínios da mediunidade então tem uma frase linda do autor chamado Pietro Balde e essa arte aqui é belíssima vejam a cosmovisão franciscana onde ele se vê realmente feito da mesma substância que todos os demais seres peixes abelhas caracóis água mineral vegetal todo cosmos aqui unidos em unidade nesse ser então quando o amor é muito grande as formas humanas não bastam mais e a percepção também abre-se com os não humanos além dessas categorias que temos estudado então eu queria trazer para vocês de maneira aqui nada técnica alguns exemplos da vida de Francisco de Assis alguns episódios onde ele se comunica com os animais uma linguagem mais profunda ingênua autêntica algo típico da espiritualidade da mística franciscana vocês já devem ter ouvido falar ou conhecem bem o cântico das criaturas um dos poemas mais lindos da época medieval que nos chegou até hoje graças a Deus então há um linho chamado Espelho da Perfeição onde há o registro desse cântico das criaturas e um detalhe desse cântico das criaturas foi a condição de Francisco para declamar esse cântico onde ele louvava o irmão vento o irmão sol a irmã rua todos os entes animados e inanimados da natureza e a condição dele turma era a seguinte era próximo do seu desencarno e ele estava enfraquecido pelas infernidades quase cego numa cabaninha de palha e ali enfermo cheio de dores quase cego ele consegue ver a sabedoria e a bondade de Deus nas demais criaturas e a gente geralmente quando está com dor quando está com alguma coisa e olha que lindo e dali ele enloubou as criaturas do Senhor eu trouxe esse texto para mostrar para vocês qual era a intenção dele um cântico das criaturas era essa louvar as criaturas do Senhor não somente animais humanos e não humanos porque o gênero humano ofende muito essas criaturas então ele compõe o cântico então ele louva o irmão sol louva a irmã lua e as estrelas louva o irmão vento a irmã água a irmã terra e por aí vai e nos conclama sustentar essa paz nos conclama essa humildade que é o sentido que nos permite perceber essa reciprocidade entre os demais seres rompendo com essas hierarquias aqui dentro do nosso coração no nosso espírito e aí uma percepção mais profunda se abre então só mais um episódio porque o tempo é curto passar rápido não sei se vocês conhecem a gente terminar assim de maneira bem recreativa realmente lúdica no contato de Francisco com a irmã cigarra como São Francisco cuidou e cantou com a irmã cigarra ele estava na porciúncula com os demais frates uma das igrejas que ele reconstruiu lá no século XII século XIII e havia na porciúncula ao lado da cela que era o local que eles dormiam uma figueira onde uma cigarra cantava em tempos de incensos antigos era o modo dela de estar no mundo o modo dela de se comunicar de cumprir as suas funções biológicas era cantar uma das maneiras daquela espécie daquele animal então os frates estavam incomodados com aquela situação e o pai o bem-aventurado pai chamou então com muita amabilidade estendendo-lhe a mão e disse profundamente espiritualmente dizendo vem cá irmã cigarra vocês podem imaginar nesse vem cá a linguagem do amor tamanho magnetismo tamanho irradiação espiritual tamanha reciprocidade comunicabilidade com esses animais com essa irmã cigarra só o fato de ele chamar de irmã cigarra é um fato quase que inédito para a sua época se a cigarra canta por que não cantar junto com ela portanto ela como se tivesse tino ou seja entendimento olha só a reciprocidade ela ou entendeu a maneira dela e ele a entendeu a maneira dele dois mundos que se fundiram num mundo só comunicante pelas vias do Espírito ela lhe voou para sua mão imediatamente e ele então canta minha irmã cigarra respeitando a singularidade daquele ser aquele ser canta é a função biológica dela é a maneira dela de estar no mundo canta minha irmã cigarra e louva jubilosa ao senhor teu criador e cantou junto com ela imediatamente dócil se pôs a cantar e não parou enquanto o santo unindo o seu louvor ao canto dela lhe não ordenou que voltasse para o sítio onde ficava então depois de cantar com essa irmã cigarra respeitar a singularidade dela ele diz agora vai irmã cigarra por gentileza irmã cigarra segue o rumo dela então realmente é uma é uma inversão de uma hierarquia e é uma relação de uma de uma reciprocidade que estende o nosso conceito de família para além do humano não é realmente de uma inocência de uma ingenuidade tão profunda que tem muito a nos ensinar isso aconteceu também com o lobo de Gúbio vocês devem conhecer essa história que está lá no Fiorete Francisco Alírio consegue restabelecer as relações perdidas entre o mundo natural e os humanos entre a sociedade de Gúbio e os humanos que viviam em conflito ali um lobo com fome doente precisando de alguma coisa era perseguido era agredido pelos humanos que andavam armados e caçavam esses animais e que viviam entre muros nas cidadezinhas medievais por exemplo essa de Gúbio e ali Francisco quando chega a essa localidade e soube que havia um lobo que estava avançando nas pessoas e essas pessoas estavam acuadas e queriam matar esse lobo Francisco vai ao encontro desse lobo e conversa com ele ao arrepio ao pavor daquela sociedade que imaginava que Francisco seria devorado por esse lobo e ali também ele entra em sintomia com esse lobo o percebe esse lobo o percebe anda cá irmão lobo eu te mando da parte de Cristo que não faças mal nem a mim nem a pessoa alguma e esse lobo então veio mansamente como se fosse um cordeirinho e deitou-se nem aos pés então São Francisco falou-lhe no sentido mais espiritual mais vibratório possível eu vou passar eu quero irmão lobo fazer as pazes entre ti e eles fazer as pazes turma entre nós e o mundo natural onde nós ainda falo essas expressões não nos percebemos como partes não melhores nem piores da natureza onde não nos percebemos ainda como partes integrantes da natureza e quando desenvolvemos essa reciprocidade a nossa comunicabilidade com os demais seres revelar-se-á em nosso ser uma comunicação no sentido muito mais profundo e Francisco no meu modo de entender é aquele que nos religa ao mundo natural faz o religare com a natureza através dos seus exemplos e através do seu trabalho que ainda persiste no mundo espiritual sobretudo nesse momento de uma crise ambiental sem precedentes de uma urgência climática de uma sexta extensão em massa da biodiversidade de um momento gravíssimo ambientalmente dizendo que tem como matriz essa separatividade nossa como mundo natural e a gente precisa romper com esses grilhões para mudar hábitos para aprender a nos relacionar de uma maneira não violenta com o mundo natural é um grande chamamento do nosso tempo e Francisco é um evento maravilhoso para isso eu tinha muito mais para mostrar para vocês mas eu vou compartilhar com vocês esse material de hoje para que vocês possam continuar nesse diálogo se desejarem com esse material então eu termino lá embaixo com uma frase que eu gosto sempre de trazer para a nossa conversa e é essa daqui vou terminar com essa diferente das outras absorto no amor de Deus Francisco vislumbrada perfeitamente a bondade divina em todas as criaturas a cosmovisão franciscana ele via a bondade e a sabedoria de Deus nas demais criaturas é questão de perceber a gente olhar uma flor e ver a bondade e a sabedoria de Deus numa flor olhar para uma montanha e ver a bondade e a sabedoria de Deus numa montanha olhar para uma ave no céu e ver a bondade e a sabedoria de Deus olhar as aves do céu olhar os livros do campo já vem ensinar o Jesus turma querida fica aqui a minha singela contribuição esse é o nosso estudo gratidão imensa paz e bem já vai cair aqui a nossa transmissão hora em a a a a a a